Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Legal, deixa eu compartilhar uma historinha rapidinho com vocês Havia um canoeiro e ele atravessava as pessoas de um lado do rio para o outro lado Certo dia ele pegou como passageiros um advogado e uma professora No entanto, em determinado momento o advogado pergunta ao canoeiro Canoeiro, você entende leis? Você conhece leis? O canoeiro humildemente disse, não doutor, eu não conheço leis, não entenda de leis Que pena meu amigo, você perdeu metade de sua vida A professora ouvindo aquilo, em seguida perguntou Canoeiro, você conhece leitura, você sabe escrever, sabe ler, sabe fazer contas? Ele humildemente lhe respondeu, infelizmente eu não sei escrever, não sei ler e não sei fazer conta Ela falou, que pena meu amigo, você perdeu metade de sua vida Em dado momento veio uma onda, uma correnteza e tombou a canoa, jogando ambos para fora da canoa O canoeiro vendo eles se debaterem, perguntou a eles Vocês sabem nadar? Ele disse, eles disseram agoniado Não sabemos, não sabemos, não sabemos Ele falou, que pena, vocês perderam a vida toda Perderam o tempo, a vida toda Moral da história Não existe saberes maiores e saberes menores Existem saberes diferentes Sempre vai haver alguém inferior e alguém superior a você Só que não existe saber mais e saber menos Existem saberes diferentes Valorize quem está ao seu lado Valorize com quem você tem contato Que cada uma dessas pessoas, cada dia você pode aprender algo novo Que vai ser útil para você Valorize cada pessoa Por mais insignificante que seja a sua profissão Que seja o seu dom Não tem uma pessoa na face da terra Que não possa lhe ensinar algo Tá bom? Um abraço, um bom dia Uma boa quarta-feira para vocês Um abraço galera Então, aqui aqui